O universo Marvel é repleto de vilões perigosos e que possuem diferentes métodos e motivações, porém, alguns são cruéis demais e aqui iremos listar alguns deles. O Duende Verde é um vilão inteligente, afinal estamos falando de Norman Osborn, mas a fórmula que o transformou também potencializou sua violência. O mercenário é um vilão que ama ser malvado, já que se diverte enquanto causa danos com suas habilidades. Kang, o Conquistador, é definido por sua violência, criando planos complexos em que ele suja as próprias mãos para mostrar que é o melhor. Carnificina é um dos vilões mais perigosos da Marvel, afinal, seu hospedeiro, Kletos Kassad, já era um perigoso serial killer antes do simbionte. Dentes de Sabre é um mutante brutal e uma máquina mortífera que funciona como uma contraparte do Wolverine, porém, sem os mesmos limites e sem o mesmo freio do mutante dos X-Men.